Agora a gente vai falar com o Marcelo Siqueira, que é presidente do Cinep, que vai falar sobre o que foi acordado com o Simpro sobre a suspensão das aulas nesse período de pandemia, levando em consideração os números de casos que foram observados. Senhor Marcelo, explica para a gente o que foi acordado, o que foi discutido nessa reunião. Bom, na verdade, na prática, nós teremos um período sem aula presencial, mas nós não acordamos dez dias de suspensão de aula, nós acordamos dois dias de antecipação de férias, que aí juntando com os feriados que estão sendo dados pelo governo do estado, vai totalizar esses dez dias. Mas é importante a gente frisar isso, porque não há prejuízos pedagógicos, não há prejuízo no calendário da escola, porque esses dias que estão sendo antecipados de feriado pelo governo do estado, eles serão dados mais na frente, porque o feriado não vai existir lá, né? E também as férias serão acrescentadas, esse período de férias será diminuído nas férias no meio do ano, tanto dos alunos quanto dos professores. Levando em consideração o número de casos que a gente vem observando nos últimos dias de pessoas com a Covid, como é que está sendo essa questão do tratamento, de poder observar como é que está sendo essa questão do controle das escolas aqui no Piauí? Bom, as escolas têm um ambiente bastante salubre, nós entendemos e somos sensíveis aos casos de Covid, inclusive queria me solidarizar com toda a população, porque houve um aumento exponencial, não só de professores, foi da população em geral. Isso não quer dizer que quem pegou Covid, que trabalha na escola ou que estuda, pegou dentro da escola. Muito pelo contrário, nós temos dados, nós temos pesquisas, nós temos vivência dentro da escola e estamos sabendo que os casos de infecção dentro da escola são muito poucos. Por quê? Porque cumprimos o protocolo, nosso protocolo é muito rigoroso, A grande maioria das escolas cumpre o protocolo, quem não cumpre deve ser penalizado por isso, para que nós possamos garantir um ano pedagógico bom. Nós já tivemos um ano pedagógico prejudicado, já estamos com dificuldade nesse ano. Então, assim, os problemas são muitos. Se é para se basear em dados científicos, em estudos, as escolas não serão fechadas. Os países de primeiro mundo, eles sempre deixam as escolas abertas. Os médicos, a sociedade brasileira de pediatria já deu parecer favorável para permanecermos abertos. E estamos vivenciando que dentro da escola não há um ambiente de contaminação. Mas estamos todos muito sensíveis, né? Então, diante dessa sensibilidade, resolvemos acordar dessa forma com o sindicato dos professores e achamos prudente nesse momento. A gente agradece, então, ao presidente Marcelo. Então, essa é a informação, como o presidente falou, dessa suspensão, mas que também é a antecipação de férias. Então, essas são as informações. A gente volta aí com você no estúdio.